Uma mensagem para o seu dia com o Padre Juarez de Castro Olha, tem certas coisas na vida, gente, que a gente não pode aceitar, não, sabia? É, não pode aceitar, não. Aliás, ninguém de nós pode ser vaquinha de presépio diante de certas coisas. Vaquinha de presépio é aquela pessoa que diz sim pra tudo. Eu estou dizendo isso pra você, pra que você não aceite na sua vida o pecado, a mentira, as injustiças. Isso você tem que jogar fora, longe. Mas mais do que isso, você não pode aceitar também uma doença na sua vida. Não, não. Você tem que ser maior do que essa doença. Você não pode aceitar na sua vida que você esteja triste. Não, você não pode aceitar essa tristeza. Você não foi feito pra tristeza, você foi feito pra alegria. Também não aceite a depressão que você, de repente, está passando. Não aceite isso. Você não foi feito pra essa depressão. Não. Você tem que buscar em Deus ser maior do que isso. Não aceite. Não aceite pra você. Não aceite pra você as coisas que Deus não quer pra você. Deus não quer que você esteja triste. Deus não quer que você esteja depressivo. Deus não quer que você esteja doente. Deus não quer que você passe pelos momentos de dor e sofrimento. Então não aceite isso. Embora esses momentos aconteçam e são inevitáveis na nossa vida, eles devem nos ajudar a amadurecer, a crescer. Mas nós não podemos aceitar isso na minha vida. Por isso eu devo lutar e fazer de tudo pra que eu possa vencer. E como que eu vou vencer tudo isso que eu não quero pra mim? Eu venço com a presença de Deus em minha vida. Com a ajuda de Deus na minha vida. Com a certeza de que eu posso confiar nele. E que eu posso nele ser vitorioso e vencedor. Então, olha, aquilo que não é bom pra você, aquilo que é ruim pra você, não aceite. Porque Deus não quer o ruim, aquilo que não é bom pra você. Busque em Deus força para ser maior do que tudo isso. Vamos rezar agora com muita fé. Pai de misericórdia, Senhor de toda a consolação. Nós te pedimos a tua bênção neste momento, pra que possamos, com a tua proteção e com a tua graça, vencermos todos os temores, vencermos todos os medos, vencermos todas as doenças e as dificuldades. Abençoa-nos a Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa-nos a Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.